Então galera, fazer mais um vídeozinho daqueles vídeos legais, falando de coisas boas, né? Embora a galera esteja um pouco desanimada, mas a gente tem que continuar a vida, tem que continuar falando de tudo, de coisas boas e de coisas ruins, tá? E o tema do vídeo de hoje é pra gente falar sobre a prensa de recarga, esse modelo aqui em específico, tá? O5P da marca Recarga Matic. Mas antes da gente começar o vídeo, eu quero tocar aqui num ponto que foi o tema do vídeo passado que eu fiz sobre uma mola hidráulica de um fornecedor, né? Shooters Inovações, conforme a galera lá quis insinuar, quis dizer que eu tava recebendo alguma coisa, realmente não recebi nada da empresa. Eu solicitei, eu, Marcos Medeiros, entrei em contato com o setor de vendas da empresa, fiz contato, falei pra eles que era criador de conteúdo e que gostaria de estar testando aquela peça que estava pra venda, que era a mola hidráulica. E eles prontamente me perguntaram qual é o modelo da arma que eu gostaria de estar fazendo teste e após alguns dias me enviaram uma mola. Eu não tinha compromisso algum de ser parcial ou imparcial, enfim. Eu tinha que falar exatamente quais eram as minhas impressões e eles não me pediram nada. E inclusive não me ofereceram nada, como eu também não pedi nada a eles, tá? E realmente foi para tirar a minha dúvida, tirar a dúvida de quem assiste o meu canal. E eu acho que até teve uma certa deselegância de algumas pessoas lá que falaram que eu tava levando. Pô, Marcão aí não, os caras não sei o quê. Porque, irmão, eu não sou responsável pelo atendimento deles. Mas tinha que ser sincero dentro das minhas impressões que tive a respeito do produto. E realmente eu achei que funciona assim. Se lá na frente ele vai dar problema, ele não vai dar problema, aí eu não sei. Até porque o teste que eu fiz foram com 10 munições de recarga. E daí não se tira uma impressão precisa de nada. Era só realmente vozes vindo da minha cabeça e aí pouca experiência que eu tenho com arma de fogo. E aí eu relatei para vocês exatamente o que acontece. Se o fulano lá teve uma experiência ruim, se o ciclano teve uma experiência que não gostou, achou que não valeu, que não valeu, eu não sou o responsável pelo produto e nem pela empresa. Só simplesmente tentei trazer aqui dentro do vídeo, dentro do canal, algo que pudesse quem assiste o meu canal aproveitar. Ou não as conclusões, cada um chega aquela que quiser e que lhe convier. Tá bom? Então vamos partir aqui para a prensa O5P. Esse foi o modelo que eu escolhi aqui para atender as minhas necessidades aqui no meu clube de tiro. Então eu vou falar sobre ela, tá? Primeiro eu vou começar informando o porquê, dizendo o porquê de ter escolhido essa. Eu pesquisei muito, eu tinha uma prensa muito pequena que não atenderia uma demanda comercial para um clube de tiro, tá? E aí eu pesquisei dentre as opções que a gente tem aqui no mercado nacional e no estrangeiro também, porque tem pessoas que trazem ainda, né? A Recarga Club, a Dr. Feeder, enfim. Uma série de fornecedores que trabalham com diversas prensas. E aí eu acabei me deparando com esse modelo O5P da Recarga Matic, que é um modelo nacional. E ela é uma réplica exata, né? Para quem já viu, só muda as cores, né? A Dillon é azul e essa aqui é em vermelho. Mas ela é uma réplica exata da Dillon 750. A diferença é que essa é 100% nacional. A maioria das peças são de usinagem própria, de fabricação própria da Recarga Matic, né? E tem um diferencial, que é onde eu pude perceber, fazendo uma comparação com uma Dillon e foco, né? Em loco lá, eu perdo em foco em loco. Eu vendo uma Dillon pessoalmente ali, botando a mão, manobrando, manuseando ela, eu pude perceber que todas as peças dessa aqui 750, elas têm uma qualidade superior à qualidade da Dillon. Ou seja, uma resistência maior a um trabalho severo, onde você tem que fazer um esforço um pouco maior, né? Enfim, então, depois de todo esse material que eu coletei de informação a respeito das prensas disponíveis no mercado, eu optei por comprar essa aqui, a Recarga Matic O5P, tá? E ela tem cinco ciclos, né? Vocês podem ver, ela é com cinco furinhos, onde você coloca as matrizes. Ela tem cinco ciclos. Esse polvorímetro dela aqui, eu achei algo tão robusto. Pensa num bagulho bom, tá? Pensa num troço legal. E ela também vem com esse espoletador aqui, com capacidade para ser espoleta. Você pode colocar depois um reservatório maior, aqueles que vendem aí no mercado, né? Tem uns que são fabricação, aquelas de 3D, tem outros que são importados aí da Dillon também. E também esse tubo aqui, alimentador de estojo. Ele na versão original, ele vem com capacidade para 23 estojos de 9mm, tá? No 40 diminui, no 38 também diminui um pouco mais. Mas aqui pra 9mm, ele vem com capacidade para 23 estojos, né? E eu ainda não comprei um case feeder, porque ainda tá faltando grana. Eu dei opção por comprar uma outra prensa, já fiz, tô aguardando a chegada dela. E assim que chegar, vão ser duas prensas à disposição aqui, pra que a gente possa estar atendendo aqui as necessidades do clube. Então, eu optei por essa aqui, também por um diferencial, tá? O que fez toda a diferença. Eu, à medida que eu fui, eu tive um problema de um cliente aqui, com uma prensa da Recarga Mati, que eu entrei em contato lá com a Maria Vitória e o seu Eloy, né, que é o dono da empresa, a Vitória, acho que é o administrativo deles. Mas, rapaz, pensa num atendimento bom. E isso numa situação de hoje, principalmente se tratando de arma de fogo, que a gente vê as pessoas, né, com atendimento ruim. Na verdade, um atendimento péssimo, né? Por conta da necessidade do cara, a falta de opção. Você não consegue achar isso no supermercado, não acha em qualquer lugar. O atendimento muito ruim dentro do mercado do tiro. Mas, aqui, com a Recarga Mati, o atendimento que me deram lá, tanto a Vitória quanto o seu Eloy, foi atendimento de primeira. Então, não tem o que se queixar, tá? E aí, foi realmente da onde eu decidi optar pela Recarga Mati. Então, galera, depois de feitas as apresentações, mostrei basicamente como funciona a prensa. Ela também veio, esqueci de falar que ela vem com o colocador de ponta, o Bullet Feeder. Eu não uso por escolha. Eu venho colocando as pontas aqui manualmente, que nem vocês vão ver. Isso foi escolha minha, porque eu tive problemas com o assentamento de ponta. Às vezes, a gente perde aquele contato mínimo, que é você dar aquela última olhada na munição, ver se foi pólvora a mais, pólvora a menos. Até porque, esses polvorímetros aqui, por mais que sejam robustos e eficientes, essa questão de você, dela ficar a pólvora se movimentando o tempo inteiro, à medida que você vai enchendo, às vezes ocorre de serem um pouco imprecisos na quantidade certa de pólvora, tá? Então, às vezes cai um bocadinho a mais, às vezes cai um bocadinho a menos. Então, eu prefiro fazer essa última checagem e colocar a ponta manualmente, tá? Vamos lá para a gente fazer um ciclo aqui de 22 munições, e vocês vão ver exatamente o tempo que leva para que a gente consiga fazer essas 22, não, 23 munições, tá? Vou me reservar aqui ao direito de ter alguma falha mecânica aqui, ou minha, ou do próprio equipamento aqui, porque às vezes acontece de dar uma travadinha aqui nas poletas, tá? Enfim, mas vamos lá? Então, lá, começou. Poderia ser um pouco mais rápido, se a gente tivesse aqui, né, o colocador de estojo automático, isso aí facilita bastante, né? Se tivesse aqui um colocador de espoletas com uma quantidade um pouco maior, mas isso aí eu vou adquirindo ao longo dois tempos. Inicialmente, adquirir um equipamento que consiga atender a minha necessidade já é um grande feito, né? A gente, visto que a situação que a gente vive hoje, principalmente dentro do mundo tiro, a situação está muito difícil para os clubes, para as lojas, né? E aí eu adquiri dois equipamentos exatamente iguais, para que a gente possa ter uma uniformização, né, das peças, do atendimento, eu não preciso ficar igual um louco, catando uma coisa, catando numa fábrica, catando num fornecedor, catando outro. Aqui a gente acaba centralizando tudo que vem a acontecer com os dois equipamentos, né? Então, eu optei por escolher os dois exatamente iguais do mesmo fabricante, tá? Vamos lá? Está quase acabando. É bem rápida essa bichona. Ó, eu também quero ressaltar aqui para vocês o seguinte, eu comprei também, eu estava tendo muito problema com as munições de 9mm, tá? E eu acabei comprando um retificador de estojo. Por quê? A gente, quando a gente faz recarga para a utilização própria, é completamente diferente do jeito que você vai tratar uma recarga comercial, né? Uma recarga para um clube de tiro, que é o meu caso aqui, tá? E a gente fazendo uma recarga quase que artesanal ali para a utilização própria, você trata com muito cuidado ali os ciclos dos processos de fabricação, você consegue analisar ali o estojo com mais atenção à medida que você coloca, se ele está rachado ou não. Enfim, é completamente diferente de você fazer uma recarga para um clube, tá? E aí, eu acabei tendo que comprar um retificador de estojo, né? Onde atendeu exatamente, conseguiu resolver o problema que eu estava tendo aqui de muito estojo com o terço final dele amassado, tá? E aí, agora, eles entram perfeitamente dentro da câmara de explosão das armas, né? E acaba tendo o índice de pane muito menor do que anteriormente quando eu não fazia isso, tá? Mas é isso. Então, vamos lá? Fim de processo, tá? Já tinha alguma coisa aqui dentro da caixinha, mas 23 munições. Acredito que não tenha levado aí, mesmo falando, mesmo conversando, acredito que não tenha levado nem dois minutos para fazer essas 23 munições. A galera que marcou depois vai marcar novamente aí no vídeo, tá? Mas então, é isso. Não é um vídeo para ensinar sobre recarga. Eu acho que já tem vídeo a Bessa ensinando sobre recarga no YouTube. Mas trazendo opções para quem queira ter informações a respeito da máquina. Então, eu estou falando aqui para você que seja um pretendente adquirir uma máquina para recarga, uma máquina progressiva com essas características aqui, eu estou falando sobre a minha impressão com essa máquina aqui, a O5P da Recarga Matic. Mas isso não quer dizer que você vai comprar ela, você pode comprar outras opções. Mas eu dei os motivos os quais eu escolhi... Olha, a tira aqui. Eu estou dando os motivos os quais me levaram a escolher esse modelo aqui e estou passando aqui para vocês as impressões que eu tive do funcionamento da máquina. E também, principalmente, do atendimento da Recarga Matic, do seu Eloy e da Maria, que são aqui administrativos lá da empresa, tá? E estou muito satisfeito com o atendimento deles, tá bom? Não sou patrocinado por eles não, mas bem que poderiam, tá? Então é isso aí, estamos juntos. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Tchau, tchau.